Se a chuva cair é bom, ouça como é bonito o som Dos pingos da chuva no chão Tocando o meu violão, sob a luz de um abajur nilás A chuva é bonita demais O cheiro dos flambaiões, o beijo dos filhos dos pais O brilho da luz das manhãs, um barco zarpando do cais Fugir dessas grades de Alcatraz A chuva é bonita demais O cheiro dos flambaiões, o beijo dos filhos dos pais O brilho da luz das manhãs, um barco zarpando do cais Fugir dessas grades de Alcatraz Se a chuva cair é bom, ouça como é bonito o som Dos pingos da chuva no chão Tocando o meu violão, sob a luz de um abajur nilás A chuva é bonita demais O que é 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 que é